E aí galera, beleza? Léo Borges na área. Tava pesquisando bastante um óculos VR, porque eu nunca tive um, nunca experimentei um, e achei esse aqui da Xiaomi. Ele é um custo-benefício bacana, porque óculos de realidade virtual tem de todo jeito, tem até de papelão, porque ele basicamente é o que? Eles são essas duas lentes, e o local pra colocar o celular aqui na frente, e uma tira pra segurar. Esse é o que é necessário pra poder servir, pra poder funcionar. Só que aí tem de todo preço, de todo jeito, e eu achei esse aqui legal, porque ele é um custo-benefício bom, ele é de tecido aqui, mas bem acabado, ele tem essa parte aqui de espuma, que deixa mais confortável pra você colocar o óculos, a tira dele é regulável, tá? E ele tem um sistema aqui diferente, que eu acho que só ele que tem, que geralmente tem um zíper aqui, ou tem uma caixa, tem um local mais fechado pra você colocar o celular. Só que aí limita muito o tipo de celular que cabe, que você vai poder usar. Esse daqui não, ele é aberto aqui, mas ele tem uma borracha bem grossa aqui, dos dois lados, que aí ele encaixa o celular certinho e ele não cai. Apesar de ficar meio estranho, parece que vai cair, mas ele não cai, tá galera? Ele fica bem encaixadinho mesmo. Então esse modelo Play 2, ele suporta celulares de 4.7 até 5.7 polegadas, tá? Tem um ângulo de visão de 93 graus. E é engraçado galera, que realmente eu não tinha nenhum tipo de experiência com realidade virtual, né? Nem com vídeos 360, nada, nada. E aí quando eu peguei o óculos, eu comecei a pesquisar e tem um mundo gigante de conteúdo que eu nem conhecia, tá? É muita coisa, na Play Store tem muitos aplicativos, a própria Xiaomi tem um aplicativo dela que tem muitos vídeos lá, só que ela é em chinês, né? Mas se você for na intuição ali, você consegue acessar, é muito vídeo que ela tem, muito jogo, muita coisa dentro do aplicativo. Mas tem vários outros na Play Store, que se escreve lá, VR, que é uma infinidade, tá? E no próprio YouTube, eu tava até olhando aqui, tem um canal deles, é um canal do próprio YouTube mesmo, que chama Realidade Virtual. E aqui ele reúne todos os vídeos, né? E aqui é infinito, tá? Eu nem contei aqui, não dá pra contar. É desenho, é dentro do mar, shows, tá? Tudo 360 no 3D ali dentro do óculos, tá? O cara aqui pulando de cara paraquedas e tal. Então é muito conteúdo e tudo de graça, tá? Aí você vai fazer o quê? Vai escolher o vídeo, né? E vai clicar lá no símbolozinho do óculos e assim que aparecer, você vai vir aqui, ó, e só encaixar o celular, tá? Você encaixou. E aí lá dentro você vai ficar ajustando ele aqui, ó, pra lá um pouquinho, pra cá, até ele pegar o foco certinho, tá? Aí ele fica bem nítido, bem certinho. E, ó, ele não cai, ó. Você pode virar, pode chacoalhar a cabeça, pode pular, que ele não cai de jeito nenhum, tá? Ele fica bem seguro lá dentro. Esse aqui é um dos diferenciais desse óculos, tá? É realmente essa forma aqui que eles arrumaram de encaixar o celular e não ficar aquele trambolhão. Aí, galera, muitos jogos dá pra jogar nele só com botão. Porque ele vem nesse botão aqui, ó, que ele é clicável, né? Ele vai clicar porque esses vídeos e jogos, geralmente, eles aceitam só um toque na tela. Aí, pra você não ter que ficar tirando o celular pra tocar na tela, você usa aqui, ó. Você aperta esse botão e você faz muita coisa lá dentro. Muitos jogos que só precisam desse botão, tá? Mas tem os jogos mais complexos, maiores, que já precisam de um controle Bluetooth. Que aí você vai jogar e vai ficar bem completo a sua experiência. No caso, eu tenho esses dois aqui, esse pequenininho, que é o 8-bit DO0, que é um super barato, tá? Eu já mostrei ele várias vezes aqui. Eu uso ele pra jogar na minha TV Box, no celular, no computador. Ou tem esse mais completo, né? Que é o GameStop G3S, que é o mais top e tal. Ele já vibra, né? Já é cheio de 9 horas. Então, eu vou deixar o link dos dois aí na descrição também. Então, se você ainda tá na dúvida, dá uma pesquisada aí sobre VR, né? Sobre vídeos, sobre jogos. E olha a quantidade de conteúdo, a infinidade de possibilidades que você vai ter com esse óculos. E usando o seu smartphone. O seu smartphone tem que ser um pouquinho mais recente, né? E com um giroscópio, né? Esses mais recentes aí todos têm. Então, todos vão dar pra usar. E a experiência, realmente, não tem como descrever, galera. É uma parada muito louca. Você se sente dentro, porque ele é 3D e é 360, né? Então, você vai mexer na cabeça e vai olhando todo o ambiente aí, todo o cenário. É realmente uma parada inexplicável mesmo. É muito bacana a questão de experiência, a imersão que você sente, né? Usando o óculos VR. Por exemplo, o Google Maps, né? No Google Maps, você pode ver o mundo todo através do óculos VR. Você coloca lá naquele Street View, né? E você coloca aqui e você tá dentro de qualquer lugar do mundo. E você consegue ver totalmente, assim, pra todos os ângulos, tá? É muito louco, tá, galera? Então, realmente, é uma diversão muito legal e que funciona pra todo mundo. Pessoal, esse aqui é um aplicativo chamado Full Dive VR. Como exemplo, tá? Que eu vou mostrar pra vocês como é que é mais ou menos um aplicativo de óculos de realidade virtual. Você começa aqui, é como se você estivesse, tipo, numa sala, tá vendo? Tipo um galpão, né? Um ambiente. E você realmente se sente dentro desse ambiente, tá? E aqui, você vai escolher o seu conteúdo, ó. Vamos voltar aqui. Aqui do lado tem algumas coisas de redes sociais, né? Aqui no meio são os vídeos já 3D. Ele já faz, tipo, uma pré-seleção, tá? Ficam vários vídeos aqui dentro do próprio aplicativo. E aqui do lado são as coisas do celular. No caso, as suas fotos, seus vídeos, né? Então, se você assistir um vídeo seu aqui, ele te coloca, tipo, dentro de um cinema. Então, parece que você tava vendo os seus vídeos, as suas fotos, mas é tipo um cinema. Uma parada bem diferente, tá? Bem legal. Vamos abrir um vídeo aqui só pra gente ver como exemplo, né? Vamos ver esse do futebol aqui. Aí aqui, ó, qualquer momento você pode apertar lá o botão do óculos, tá? Pausar, voltar, beleza? Tá vendo? Então, a gente aqui está dentro de um estádio, né? Então, você pode olhar pra qualquer lugar que você quiser e pegar aí essa... No caso aqui, tá tipo uma... Parece que uma prévia de um jogo, né? Vamos passar pra frente aqui. Aqui, no caso, o jogo lá da cabine do pessoal da transmissão, né? Você pode olhar tudo o que você quiser. Galera, esse aqui é um joguinho bem elogiado, tá? Que eles chamam de escape, né? Que você tem que escapar aí desses locais procurando pistas, né? Só que, galera, é tipo de susto, tá? Então, é... Porque você sente muito dentro da parada. Então, você vai tomar um susto aí que você... É possível você jogar o óculos longe, viu? Mas, é um joguinho bem elogiado. Tem lá na Play Store, só baixar lá de graça também, tá? Galera, olha esse aqui que viagem. Esse aqui, o nome desse aplicativo chama Very Girlfriend. É uma namorada virtual. Então, você tá nessa... Nessa praia, praia de zika aí. E aí, você tem essa... Tipo essa namoradinha virtual aí, ó. É a maior viagem do mundo. Aí, vocês vão pra praia, vão pra balada, sabe? Você fica tirando as fotos dela. É uma parada muito louca aí. Beleza, galera? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Eu vou deixar todos os links aí na descrição. Beleza? Se gostou, dá um like, dá um joinha. Tem muito vídeo chegando aí. Muita parada interessante chegando pra fazer review e análise. Beleza? Galera, valeu, obrigado e tchau!